Um grupo de advogados está discutindo junto à OAB a legalidade de uma publicação denominada Advogados do Piauí, Seleção de Ouro, dos jornalistas Alisson Bacelá e Dina Magalhães. O livro elenca os 30 melhores advogados do Estado, só que a categoria tem 9 mil nomes. Os critérios de escolha estão sendo analisados, bem como a publicidade dada aos advogados, o que, segundo a OAB, fere o código de ética da instituição. A OAB não aceita propaganda de advogados.